Olha aqui, R$ 1,50 cada foto, tá? Máquina de resolução 4K, R$ 5,00. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim pra fazer a Avenida Brasil, porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, mãe, mãe! Não, ela é lindona, bonitona, um bichechão lindo, filho. Vamos comigo, Nilo? Vambora. Toma de um bolinho. Dá, com licença, com um momento de volta. Gente, eu tô amando cada momento. Vem, vem, Nilo, vambora. 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 Ô, Graça. Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa, olha só. Pois não, pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo, é Moacir. Já falei, é Moacir, meu irmão. Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Caramba, que loucura, mãe! Tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Ai, tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse, tô falando desse daqui. Amor. Não, porque eu raspei, aparei tudo, deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abra, não sei as cortinas. Mãe! Passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. O que é que abre isso? Tô começando... Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio de santo lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuava depois de nove meses e nasceu tu. Ó, eu não vou falar nada. Não fala nada. Eu vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. Que isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. Que isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. Que isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhão. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que que ela me deixa? Não, cara. Senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe. Só um instante. Mãe. Só um instante. Só um instante, que eu quero entender o que tava acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era tá certa, cara. O lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma subcelebridade! Subcelebridade! Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar... Ok, vamos, vai. Vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, Graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da Mãe Lucinda e não é da Mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não, não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde. Tá bom? Ô, Graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né? Tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Olha, olha. Vamos embora. Calma, né? Olha, cara. Desgraça! Ai, suas putinhas. Vai. O que move? O que que é, Brittany? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Hum! Eu acho que ela nem usa calcinha. Não usa mesmo! Mãe... Essa rabo é silicone! É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ai, eu dei ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Para, boy! Nada disso! Eu disse a ele que se ele não tá lá, de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe no cinto, eu vou terminar com ele. Então, termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então, vamos ver! Então, vamos ver! Vamos ver! Faça as suas apastas, tá bom? Que a gente vamos ver! Eu vamos ver sim! Vamos ver! Vai começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dar-lhe um fight de bumbum. Para, mãe! Tom, não escuta a Brittany, tá? Ela tá querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça, isso aí é charme da Brittany, porque ela não tá suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz dieta, por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe! Ah, tu quer que eu escute? Então escuta essa, tu! Acabou!